Eu estraguei a minha nave e eu... Mas pode deixar isso pra velha morte. Bom, mas só se tiver trazido aquela peça que eu pedi. Trouxe? Ela vai ficar navinha e folha. Rivet, a nave está pronta pra você. Certo, latinha. Eu te devo um melhorador de sinal. Pra isso, temos que ir até o bar do Zerk.